Música Lá no monte orando, Jesus clamou assim Pai, se é possível este vales passar de mim Lá no monte santo, sofrendo uma dor cruel E o seu clamor se ouvia da terra os pés Que hora angustiada, ali Jesus passou E até o seu suor, potas de sangue se tornou Que hora angustiada, ali Jesus passou E até o seu suor, potas de sangue se tornou Meu Jesus querido, sofreste tanto por mim Eu sou tão ingrata, não quero sofrer por ti Quantas vezes penso que posso até cair Mas olho para o monte, relembro-me Senhor de ti Que hora angustiada, ali Jesus passou E até o seu suor, potas de sangue se tornou Que hora angustiada, ali Jesus passou E até o seu suor, potas de sangue se tornou Que hora angustiada, ali Jesus passou E até o seu suor, potas de sangue se tornou Que hora angustiada, ali Jesus passou E até o seu suor, potas de sangue se tornou Oh igreja amada, não deixes de buscar Pois Jesus falou, que devemos vigiar Para vencer as lutas que temos que passar E oramos sempre, para no céu entrar Que hora angustiada, ali Jesus passou E até o seu suor, potas de sangue se tornou Que hora angustiada, ali Jesus passou Que hora angustiada, ali Jesus passou Pelas ruas da cidade um homem andava, sem destino, rua abaixo, lá se vai Embriagado com farol se deparou, sem esperar o sinal ele avançou Carro em alta velocidade, e no momento aquele homem atropelou E o guarda que estava em serviço, nem a placa do veículo anotou Por ali passava, um rapaz com carro branco Pegou aquele homem, pegou para o hospital Aquele moço, vinha da sua missão Era pastor de igreja, moço de bom coração No domingo reuniu toda a igreja, para ir até aquele hospital Aonde estava o homem internado, curar por ele, para Jesus livrar do mal Quando chegaram, começou a oração, aquele homem começou a chorar Ele dizia, sou de família cristã, agora peço perdão, e para Jesus eu vou voltar O Jesus Cristo, desta maneira falou Quem não crê com alegria, tem que aceitar na dor Aquele homem, sofreu muito de horror Mas creu verdadeiramente no amado Salvador Morada celeste, Cristo preparou Eu estou de viagem, para lá eu vou A passagem Cristo pagou para mim Nesta viagem, quem tem bagagem não pode ir Viagem para o céu, a irei morar Se quiser seguir, ainda há lugar Ainda é tempo, que se preparar Cria coragem, deixa bagagem para viajar A cidade é bela, pra gente viver Eu estou informada, que se preparar Eu estou informada, como lá vai ser Eu recebi cartas, e-mails de lá Me convidando, estou me acessando, vou viajar Viagem para o céu, a irei morar Se quiser seguir, ainda há lugar Ainda é tempo, que se preparar Cria coragem, deixa bagagem para viajar Quantas belezas existem lá Teu esplendor, que se preparar Teu esplendor, sempre a brilhar O mundo de chás, a irei morar A ponte, o jardim, a irei morar Se quiser seguir, ainda há lugar Ainda é tempo, que se preparar Cria coragem, deixa bagagem para viajar Jesus chorou ao contemplar Jerusalém Que a pedra java os profetas do Senhor Que muito embora fosse cheia de beleza Tornou-se pobre, desolada e sem amor Que muito embora fosse cheia de beleza Tornou-se pobre, desolada e sem amor Tornou-se pobre, desolada e sem amor O juventinho pelas ruas da cidade Tornou-se pobre, desolada e sem amor Tornou-se pobre, desolada e sem amor Que muito embora fosse cheia de beleza E aquele povo com o coração maldoso Com hipocrisia, salve o rei, assim gritava E aquele povo, com o coração maldoso Com hipocrisia, salve o rei, assim gritava Jerusalém faz-me doer, ao livrar que tu mataste o meu Senhor Tu travejaste o Salvador lá no madeiro Como se fosse entre os homens mal feitou Tu travejaste o Salvador lá no madeiro Como se fosse entre os homens mal feitou Tu travejaste o Salvador lá no madeiro Esta igreja vem da primitiva E sempre foi a igreja do Senhor Por isso ela é uma igreja viva E revestida do Consolador Ela não cai, não cai, não cai Porque Jesus Cristo dela não sai Ela não cai, não cai, não cai Porque Jesus Cristo dela não sai Esta igreja vive sempre em luta Porque existe um povo lutador Por isso vive sempre em luta Por isso vive sempre em luta Lutando contra ouve o tentador Ela não cai, não cai, não cai Porque Jesus Cristo dela não sai Ela não cai, não cai, não cai Porque Jesus Cristo dela não sai Irmãos amados, vamos trabalhar Não desanimes com as lutas, não Pois muito em luta, não cai, não cai, não cai Pois muito em breve Jesus Cristo gosta Ela não cai, não cai, não cai Ela não cai, não cai, não cai Porque Jesus Cristo dela não sai A Igreja de Deus firmada na fé Qual órgão celeste de Deus ela é? A Igreja de Deus firmada na fé Qual a órgão celeste de Deus ela é? Jesus veio ao mundo já santificado Fechou o seu reinado e veio a Nazaré Nasceu de Maria para os pecadores Curou nossas dores, firmou nossa fé A Igreja de Deus firmada na fé Qual a órgão celeste de Deus ela é? A Igreja de Deus firmada na fé Qual a órgão celeste de Deus ela é? Chamou seus discípulos por desavisado Disse o meu reinado do mundo não é? Pregai o Evangelho, vencei o inimigo Eis que estou contigo se tiver em fé A Igreja de Deus firmada na fé Qual a órgão celeste de Deus firmada na fé A Igreja de Deus firmada na fé Qual a órgão celeste de Deus ela é? Depois Jesus Cristo subiu ao madeiro Pelo mundo inteiro sem culpa qualquer Mas ressuscitou ao terceiro dia Sua profecia cumpriu pela fé A Igreja de Deus firmada na fé Qual a órgão celeste de Deus ela é? A Igreja de Deus firmada na fé A Igreja de Deus firmada na fé Tupor da terra Deus o homem criou Para a terra ele governar Como imagem, semelhança do Senhor Fez o jardim para ele habitar Adão, Adão, aonde estás? Como trovão, a paz que Deus te amou Envergonhado, triste e abatido Pois contra o Senhor ele pecou Deus ordenou que Adão não comece Da árvore que ele proibiu Pela serpente ele foi enganado Em pecado no jardim ele caiu Adão, Adão, aonde estás? Pela segunda vez Jesus chamou E no jardim ele respondeu Eis-me aqui, Eis-me aqui, Senhor O mundo continua ainda pecando Levando exemplo, a queda de Adão Mas veio Cristo, os pecados perdoando E ao mundo dando a eterna salvação Pecador, pecador, aonde estás? O mesmo Deus onde tua te chamou Os teus pecados hoje ele perdoa Venha depressa ao Senhor te entregar Pecador, 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 pecador pecador, 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 aonde estás? O mesmo Deus onde tua te chamou Os teus pecados hoje ele perdoa Venha depressa ao Senhor te entregar Ele deu a sua vida Ele tudo lhe entregou Ele amou ao mundo inteiro Pra salvar o pecador Ele tudo suportou Sofrimento e grande dor Meu Jesus tão inocente Sofreu tudo por amor Ele tudo suportou Sofrimento e grande dor Meu Jesus tão inocente Sofreu tudo por amor Ele deu a sua vida Ele tudo lhe entregou Ele amou ao mundo inteiro Pra salvar o pecador Ele vive para sempre Entre os do meu coração Ele vive ao meu lado Sofreu tudo por amor Ele tomou a sua vida Ele tomou a sua vida Ele tomou a sua vida Sofreu tudo por amor Meu Jesus tão inocente Sofreu tudo por amor Sofreu tudo por amor Uma pobre ovelha doente O rebanho se ausentou E sofreu tudo por amor Longe ficou do redir Ausente ficou do pastor E sozinha pelas montanhas Enfrentando o duro sem da paz Gemendo a ovelha Gemendo a ovelha gritava O pastor de mim não se lembra mais Gemendo a ovelha gritava O pastor de mim não se lembra mais Quando o sol declinava o coente Numa tarde serena e sombia Um pastor tristonho chorando As montanhas ele percorria A procura de sua ovelha A procura de sua ovelha Que há muito tempo não via Deixando as novembro Deixando as novembro Por uma ovelha O pastor padecia Deixando as novembro Por uma ovelha O pastor padecia Encontrando a mesma convida Foi tão grande a sua alegria Colocando-a em seus ombros Ao rebanho ele a conduzia A perdida foi resgatada Hoje permanece na luz Ovelha lembrai o que eu digo Que este bom pastor é Jesus Ovelha lembrai o que eu digo Que este bom pastor é Jesus Ovelha lembrai o que eu digo Quando o sol escurecer No céu vai aparecer O Cordeiro de Deus No poente cai a luz É a vinda de Jesus O Senhor vem nos buscar As estrelas cairão Terremoto abalarão As potências lá do céu Com poder e grande glória Jesus traz-nos a vitória Lá no céu vamos morar Prepara a igreja do Senhor Junto a Deus Junto a Deus vamos subir Jesus fala toda hora Estou a porta para vir No céu haverá um sinal Esse sinal é do Senhor Os homens vão se lamentar De terror vão desmaiar Mas a porta já fechou Todas as portas fecharão Fazerá lamentação Sobre a paz e da terra Esse dia vai ser triste Salvação já não existe Para quem aqui ficar Mas os santos verdadeiros Chegarão no céu primeiro Antes da destruição Se seguirmos fielmente E permanecermos crentes Treinaremos em fiel Prepara a igreja do Senhor Prepara a igreja do Senhor Junto a Deus vamos subir Jesus fala toda hora Estou a porta para vir No céu haverá um sinal Este sinal é do Senhor Os homens vão se lamentar De terror vão desmaiar Mas a porta já fechou A Igreja do Senhor Ouve, quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tenho misericórdia de mim, e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando converteis a minha glória e infâmia? Filhos dos homens, até quando amarás a vaidade? Filhos dos homens, até quando converteis a minha glória e infâmia? Sabemos que o Senhor separou para ser aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá, quando eu clamar a ele. Jesus Cristo me chamou, pra me dar o seu perdão. Jesus Cristo me chamou, pra me dar a salvação. Jesus Cristo me chamou, pra me dar o seu perdão. Como os apóstolos, André, João e Pedro e Tiago e o apóstolo Paulo. Jesus Cristo me chamou, pra me dar o seu perdão. Jesus Cristo me chamou, pra me dar a salvação. Jesus Cristo me chamou, pra me dar o seu perdão. Como os apóstolos, Tomé, Felipe, Mateus e o Bartolomeu. Simão, Simão, Cananita e Tadeu e o apóstolo Paulo. Jesus Cristo me chamou, pra me dar o seu perdão. Jesus Cristo me chamou, pra me dar a salvação. Jesus Cristo me chamou, pra me dar a salvação. Jesus Cristo me chamou, pra me dar o seu perdão.